Primeiro Passo e Fala Amigo apresentar só foi uma obra de acaso Espor e ser solteiro o corno fala mais alto Primeiro Passo e Fala Vira amigo e troca número Já começa a falar amigas Ele é lindo, ele é único Trabalhará já salvo, prepara o vosso, fala bonito De ali pra frente, que passa sabe E tem mais com o telecom Dinheiro no saldo e tudo ora Certou ganhos para o móvel na vibração Gosto é sempre chique Perfume e roupa de que é bom Enquanto já começa, gosta ele que se espera Sinto doura, douro na boca O decreto é fim É promessa sem fim E horas que inflaram o cinto Do caminho, sai da quarto Até começa com as frases E nessa zero, pôr pedindo Nham escola nem discoteca Está quase depois de roupa na chão E colar até glim glim Já põe Depois é conta amigas Mó que foi Vale pena Num pouco espaço de tempo O mapa foi bom E vale pena Justificação Com pôr e catempa dão Papai que é pouco O que foi Jampor e flama Estou contínuo com que a história Te douro na telefone Tipo Saudade e boa Bebe Ai A mim também Massa dura na telefone Então começa Aparece brigas Que é louto já pega Móvel já desliga E pronto Meninas, tacore Para amigas Na pasta Sei com o amigo Massa És amigo Tem amigas Picanas Sei com amigas Encontro com x amigos Festa cheio Amigos Bebidas E amigas E mistura Bebida Com o mau conselho De amigas Um Baja com a amiga Que é louto Baja com o amigo Massa Cheio Bebida Beijo Na boca De amigo Marante Amiga De um amigo Diz Bebe Manhã É tan nega Mamã Já pica Se me Segunda chance Que se apaga Primeira impressão Já se começa A estraga A relação Tudo já acaba Mas tem sempre Um rica ira Tique tempo Põe na mão De outra vida Vale pena Num pouco espaço De tempo O mapa Não foi bom E vale pena Justificação Coórica Tem para dar Mas para que é topo Que foi O jambor E flama Vale pena Num pouco espaço De tempo O mapa Não foi bom E vale pena Justificação Fórica Tem para dar O mapa Que é topo Que foi Jambor E flama Vale pena Num pouco espaço